525 mil, sessenta minuto 525 mil, tempo de vida 525 mil, sessenta minuto Cláid, gente, me ri, me ri un manu Com pamia, me ri a, a noti, copi di coffee Com ela, le droga caracolás Com 525 mil, sessenta minuto Cláid, gente, me ri, un pano de vida Que forma, amor Que forma, amor Que forma, amor Me ri, amor Tempo de amor Tempo de amor 525 mil, sessenta minuto 525 mil, sessenta minuto 525 mil, cammino pra andar 525 mil, sessenta minuto 525 mil, sessenta minuto Lembra amor Lembra amor Lembra amor Tempuri amor Tempuri amor